Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal, um sapo para a gente treinar a nossa respiração e a nossa, com esse treinamento, nós vamos fortalecer a nossa mastigação também na hora de comer os alimentos, tá bom? E vamos também fortalecer os nossos pulmões, que recebe e solta o ar. Certo? Vocês têm aí o rostinho de um sapo, com a ajuda da mamãe, pede para ela fazer um furinho aqui, aqui ó, perto da boca dele, certo? E depois nós vamos agora colar os olhos do sapo, o sapo tem um olho muito esbugalhado, então nós vamos colar um olho do lado de cá, o outro olho... Olha só como ficou, o sapo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora na lagoa e não lava o pé porque não quer mais que chuglé! E no furinho que a mamãe ajudou vocês fazerem aí e colocar, vai ser onde nós vamos encaixar uma língua de sogra que vocês têm, certo? Onde nós vamos treinar a nossa respiração, a nossa mastigação, para fortalecer a nossa mastigação, ok? Então, nós vamos pegar a língua de sogra, vamos colocar nesse furinho e olha só, vamos treinar. Viu? Que legal, certo? Então, primeiro puxa o ar e solta na língua de sogra. E vamos colar também um palito de sorvete aqui, para poder segurar o nosso sapo, certo? Ele está aqui, ó. E caiu a minha língua de sogra. Já peguei, pronto, já colei o meu palitinho também de sorvete e... Nossa! Voou longe! Tchau, crianças!